Foi bom porque foi um ponto fora de casa, mas pela questão do jogo, principalmente no segundo tempo, nossa equipe poderia ter saído de campo com a vitória. Afentamos uma equipe qualificada, uma equipe experiente, uma equipe dentro dos seus domínios, ao lado da sua torcida, então posso dizer que foi um empate importante. O gol relâmpico ajudou no resultado aí, né? Ajudou, agora também a gente vacilamos muito, a equipe recuou após o gol, chamamos a equipe adversária para cima da nossa equipe. Aí depois a gente conseguiu se organizar, segundo tempo, tivemos algumas oportunidades, não convertemos em gols e vamos voltar para casa com um ponto que é muito importante. A preparação agora para o próximo jogo? Descansar, né? Amanhã a gente faz um mês, um mês entre pré-temporada e competição. Hoje o cansaço foi grande, agora descansar, trabalhar um pouquinho só de posicionamento para que a gente possa estar com a nossa equipe no próximo sábado, pronto para enfrentar o Palmeiras dentro de casa.